festa do demônio. Boa tarde, Luísa Mel. Eu sou a Ana Lúcia Mendes Coelho e sou sim médica veterinária. E como você pode ver, eu tenho um diploma que está devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu tenho também uma carteira profissional e eu tenho a minha anuidade, a minha obrigação com o Conselho totalmente quitada. Eu não tenho nada a temer. Em segundo lugar, eu não me manifestei ontem porque eu trabalho e durante o meu horário de trabalho eu procuro desempenhar a minha função com total profissionalismo e dedicação aos meus clientes. Eu só uso as redes sociais fora desse horário. Eu não quero cinco minutos de fama. Eu quero sim desempenhar uma função social e moral. Para mim, caráter, ética, respeito, moral e decência são as minhas bandeiras e eu não poderia me omitir diante de uma fraude como essa. Omissão é crime. Ludibriar é crime. Em terceiro lugar, você me bloqueou e apagou meus dois comentários, mas que graças a Deus e a nossa tecnologia, eles foram printados e foram guardados e hoje estão aí para ver que eu não vou voltar atrás naquilo que eu escrevi. Em nenhum momento eu faltei com a verdade. Reitero o que eu vi na clínica veterinária. Eu estava na clínica desenvolvendo o meu trabalho de consultoria quando fui convidada a presenciar o atendimento da Mel. Para o seu conhecimento, nós veterinários, independente da área de atuação, quando existe ética, amizade, respeito e profissionalismo, nós costumamos dividir e compartilhar as nossas experiências para que muitas vezes possamos encontrar uma solução. Aliás, isso é uma conduta técnica e ética. O fato de eu ser apenas a visualizadora do caso não me desabona em nada e foi assim que eu me inteirei completamente de todo o caso da Mel. A verdade, Luísa Mel, é uma só. Você não resgatou a Mel de nenhum ritual religioso. A Mel estava em tratamento em uma clínica veterinária. A Mel entrou em uma clínica veterinária com a queixa principal de ter sido atropelada apresentando uma fratura no seu membro posterior. E após ter sido operada e estar sendo muito bem cuidada pelos profissionais, começou a apresentar necrose nos membros. Esta necrose foi após os traumas. Mas eu não vou discutir caso clínico com você, porque você não é veterinária. Aliás, você não sabe distinguir nenhum macho de uma fêmea. Quem dirá um afghan hound de um borzói? Eu conheço muito bem os dois veterinários dessa clínica e posso te garantir que são dois grandes profissionais éticos, competentes e responsáveis. E quanta caridade eles fazem sem se promover? Eu luto hoje por coerência. Eu quero melhorar a conduta moral desse país. E isso só se faz dizendo a verdade.